Oi pessoas, aqui é a Carol. No vídeo de hoje eu vou fazer pra vocês uma maquiagem seguindo um tutorial de 1960. Oh yeah! Esse vídeo foi recomendado pra mim recentemente e eu achei legal e achei que talvez desse um bom vídeo pra vocês. Eu tentando seguir um tutorial de 1960 e tentando fazer funcionar, mas sem alterar muita coisa. Por isso também que eu deixei meu cabelo assim. Bom, sem enrolação, vamos lá! Minimize the others. A light base will make the eyes look smaller. Foundation is used as a base for the rest of your makeup. Work the foundation from the center of the face. Ok, então a primeira coisa que ela faz é já direto aplicar a base. Ela não passou primer, nenhum hidratante, nem nada. Apesar de que ela parece que tá com a pele super hidratada. Eu tô 100% sem maquiagem e também não passei nem hidratante, nem nada. Vou começar que nem ela começou já, aplicando uma base. Ah, ela aplica com a mão. Eu odeio aplicar base com a mão. Ahm, eu vou usar essa base aqui. Não mostrou que tipo de base ela tá aplicando. Mostrou, tipo, bem de longe um tubinho, mas não consegui ver. Eu vou usar essa daqui porque eu adoro a textura dela e ela fica bem hidratante. Provavelmente naquela época não tinha base mate, né? Mas aqui no meio do tutorial, assim, de um jeito bem aleatório, aparece um cachorrinho. Eu entendo. Se fosse eu também ia filmar o cachorrinho. Ok, tá. Vamos lá. O que ela disse pra aplicar do centro do rosto pra fora? Eu tô me sentindo muito bocó. Eu não consigo segurar o espelho e aplicar a base ao mesmo tempo. Como é que eu vou ver se tá ok? Só olhando no negocinho ali da câmera não dá. Cara, no inverno a minha pele não recebe bem nenhum tipo de base se eu não passar o hidratante antes. Será que deu certo? Eu não gosto muito de espalhar a base com a mão porque não fica tão bonito e uniforme quanto com a esponjinha, sabe? Mas tudo bem. Nossa, essa base que eu usei é super hidratante e mesmo assim minha pele tá... Porque eu preciso do hidratante no inverno. Anyway, vamos continuar. Uma base mais clara, tá. Peguei aqui uma base mais clara, coloquei aqui atrás da minha mão e aí eu vou aplicar que nem ela, dando batidinhas aqui. É só isso que ela disse? Tá, ela já foi pro blush, então vou só terminar aqui o corretivo. Com essas unhas gigantescas é bem difícil. Acho que eu consegui. Ela não fez nenhum formato tipo triângulo, nem nada, ela só passou assim mesmo, então tô tentando fazer que nem ela. Vou pegar um blush aqui também. Não tenho blush parecido com o dela e nem um pincel parecido com o dela, então vou usar esse daqui que eu sempre uso. Ela falou pra não aplicar perto do centro aqui do rosto, é só aqui e nesse sentido. Hum, ó, que parecia daqui até aqui em cima. Ah, então, eles não tinham tipo paleta de contorno e coisa assim. Então ela chamou essa parte do contorno de blush também, mas ela falou que é um tom parecido com o da base, só que mais escuro. Três tons mais escuros. E aí ela aplicou assim e assim. Mas ela não fez nada no nariz, nem aqui na testa, então também não vou fazer. Ok, eu não tenho pé translúcido, o que eu tenho na Realfica esbranquiçado, então vou usar um pó no tom na minha pele mesmo. Muito massa que ela falou ali, que pó é um ótimo jeito pra você esfumar a maquiagem que tá no teu rosto. E sim, eu vivo dizendo isso. Ela usou algodão. Eu ia usar essas esponjinhas, mas já que ela usou algodão, vamos usar também. Ok, peguei aqui meu vidrinho que tem algodão, vou pegar um pedacinho. E nossa, ela só pegou ali o pó um pouquinho, passou na cara e jogou fora o algodão. Jura? Eu só jogo fora quando, tipo, usei mesmo. Mas é uma... E aí ela aplicou bastante aqui abaixo dos olhos. E ao redor ela só foi dando... Gente, eu tô impresionada com essa maquiagem. Eu achei que ia ficar meio... Eu tô adorando. Vou continuar. Ai, pera. Tem um pedaço de algodão dentro do meu olho. Tá, eu não vou fazer essa parte, porque já tem algodão demais no meu rosto. Tem no meu nariz e no meu olho. Eu não vou tirar as sobrancelhas, porque não precisa. Eu tiro minhas sobrancelhas duas vezes por ano. Como eu fiz isso esses dias, então tá ok. O único lápis pra sobrancelhas que eu tenho, que é uma cor mais próxima possível da minha cor, é esse que tá desse tamanho. Gente, olha a gambiarra. Ele tá tão pequenininho que a tampa tava muito maior que ele, ó. Essa é a tampa. Então eu acabei colando ele num negócio de caneta, pra eu poder continuar usando. Eu vou usar isso até o fim. Mas enfim, esse é o único lápis que é na minha cor. Nossa, ela tá dizendo que é pra fazer linhas retas, só que tipo, a minha sobrancelha não permite linha reta. Ela é mais arredondada. Mas tudo bem. Eu vou tentar aqui. Tá, ela não falou sobre isso, mas ela preencheu o resto aqui. Tô tentando fazer linhas mais retas. E aí? Olha o jeito que era o pincel pra máscara. Nossa, é muito diferente. Mas como ela falou que é um pincel pra máscara, e esse é mais próximo do que é os pincéis hoje em dia, então vou usar isso aqui. Que é pra esfumar e ajeitar. Não, tem que não ficou tão mal a minha sobrancelha. Então eu vou usar essa cor aqui, porque ela falou que é um iluminador cremoso e bem clarinho. O cachorro de novo. Tá. Ela aplica tudo com o dedo. Só que ela também não tá com a unha desse tamanho, né? Tudo bem que a minha é posteça, mas... Não posso arrancar agora do nada sobre isso. Eu não consigo. Peraí, eu vou aplicar direto isso aqui. Ok, eu acho que isso é trapacear, mas é o único jeito que eu consigo aplicar isso aqui. Meu Deus, eu sou um desastre. Eu não ia poder ser blogueirinha em 1960. Olha o pincel. Será que eu tenho uma coisa assim? Acho que esse pincel aqui é meio parecido com o que ela tá usando, mas a diferença é que ela não tá fazendo assim, que nem a gente faz hoje em dia. Ela tá segurando e passando assim. Eu vou pegar uma cor marronzinha e vou fazer esse contorno do olho. Nossa, ainda tem algodão no meu olho. Isso vai ser o vídeo do algodão no olho. É isso. Ela não ficou falando em esfumar nem nada assim, só de botar o negócio ali. E aí, pelo jeito, a mesma cor que ela usou na pálpebra, ela tá usando a baixa aqui das sobrancelhas pra iluminar. Olha, até agora tem muita coisa parecida com o que eu faço hoje em dia. Olha o delineador líquido dela, que loucura. Tá, eu não tenho nenhum assim. Deixa eu pegar o meu aqui. Eu vou usar o meu delineador normal aqui. Deixa eu ver o que ela fez. Por essa lógica aí dela, de que só quem tem cabelo realmente preto pode usar o delineador preto, então eu vou ter que usar um delineador transparente. Tá feito, então? Deixa eu ver se eu tenho um lápis marrom, então. Eu não tenho um lápis marrom, mas eu tenho essa caneta pra sobrancelhas. E eu peguei a cor mais clarinha. Vou fazer o meu mini delineado que não apareça aqui rente aos meus cílios. Tá, pelo jeito ela não usa preto porque ela quer que o olho seja um negócio suave. Por isso também que é recomendado que só quem tem cabelo preto e cílios preto usem delineador preto. Tudo bem. Nossa, quase nem aparece. O que mais? Mãe, será que a máscara era uma porcaria? Grudava todos os cílios? Depois de aplicar, tem que separar os cílios. Tá, ela não aplicou nos cílios de baixo, só nos de cima. Isso é muito esquisito pra mim. E depois de fazer isso, então tem que separar os cílios. Se bem que eu acho que isso é uma boa ideia. Os meus aqui também ficaram grudados alguns. Próximo passo. Tá, ela tá usando um batom mais ou menos avermelhado. Dá pra ver que ele é bem acetinado e ela vai usar um pincel. O único que eu tenho que é mais próximo disso é esse daqui porque ele é metalizado. E ele é um vermelho muito escuro. Mas é tipo... Ou eu tenho um batom 100% mate ou eu não tenho. Então esse é o mais próximo. Ah, esse batom é muito escuro. Eu tenho também esse batom. E se eu misturar os dois, pegar um pouquinho desse e um pouquinho desse. Esse é o único acetinado que eu tenho. Então, pegar um pouco desse e bastante desse daqui que daí já clareia e continua o mesmo efeito, eu acho. Pra deixar tudo mais parecidinho, então eu vou pegar o batom mesmo que ela falou que deve fazer isso. Fazer assim. E aí, eu vou pegar um pedaço de papel pra tirar o excesso e deixar sequinho. Vamos ver o que mais? Daí ela fica um tempão explicando ali sobre formatos de lábios e como alterar e tal com o batom. E aí ela fala pra cobrir espinhas e coisas assim com um corretivo. Parece ser um corretivo, né? Acho que aqueles primeiros corretivos que tinha que eram em formato de batom. Mas uma dieta saudável e cleanliness muitas vezes pode prevenir eles. Ah, a Carol falou, é muito importante, ó. Que uma dieta saudável e limpeza de pele evita muito as espinhas. É óbvio que muita gente que nem eu tem espinha hormonal, né? Quando chega aquela época desgraçada. Mas se alimentar direito que eu não tô fazendo ultimamente e limpar bem a pele realmente ajuda. O doguinho! E é isso! Bom, as sobrancelhas eu não gostei muito porque eu gosto mais quando fica um desenho mais suave. Mas acho que tá ok, né? É assim que ficou. Eu esfumaria bem mais isso daqui segurando o pincel de uma forma diferente também. Mas eu tava realmente tentando seguir o tutorial. Olha, no geral eu gostei. Acho que é uma boa maquiagem tipo pro dia a dia. É um negócio super rápido. Nossa, foi muito rápido. Super fácil. Não precisa de muita técnica. Gostei, gostei! Não achei que eu ia gostar tanto de um negócio de uma 960. Me digam ali nos comentários se vocês gostaram. Vocês usariam alguma maquiagem assim? O que vocês fariam diferente? Se fosse seguir esse tutorial e tal. O que você faria de diferente se eu fosse usar a maquiagem no dia a dia? Isso! Se você achou pelo menos um pouquinho bonitinha essa maquiagem, clica no gostei. E se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Oh my God!